Vamos lá, já se faz tarde, vem ouvir a minha voz Jesus Cristo está vivo, ele está junto de nós Com seu divino poder, uma voz desceu do céu Pois tu és meu filho amado, e eu sou o Senhor teu Deus No teu divino poder, resplandece a sua luz Na sua misericórdia, vou me encontrar com Jesus O Deus dos santos profetas, que um anjo enviou Eis que breve há de voltar, Jesus Cristo salvador Dou-lhe glória e aleluia, porque grande és tu, Senhor No teu divino poder, resplandece a sua luz Na sua misericórdia, vou me encontrar com Jesus Vamos lá, já se faz tarde Vem ouvir a minha voz Jesus Cristo está vivo, ele está junto de nós Com seu divino poder, uma voz desceu do céu Pois tu és meu filho amado, e eu sou o Senhor teu Deus No teu divino poder, resplandece a sua luz Na sua misericórdia, vou me encontrar com Jesus O Deus dos santos profetas, que um anjo enviou O Deus dos santos profetas, que um anjo enviou O meu Senhor dos santos profetas, que um anjo enviou O Senhor dos santos profetas, que um anjo enviou A sua misericórdia, wa me encontrar com Jesus Encontrar com Jesus